Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um Gol de 66 anos contou que foi atingido por uma carreta ao fazer uma ultrapassagem e jogado para a pista contrária, em cima de um Siena que vinha no sentido oposto. Com o impacto, a roda dianteira do Siena se soltou e atingiu outro carro do mesmo modelo que seguia atrás do Gol. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Em um vídeo feito logo após o acidente, é possível ouvir uma criança sendo acalmada pela mãe. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um dos Sienas, de 58 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ele fez o teste do bafômetro que comprovou o uso de bebida e foi preso em flagrante. O motorista da carreta fugiu do local.